Qual fração é maior? 3 quartos ou 8 quinziavos? Existe uma forma muito simples de resolver esse problema. É você substituir essa fração aqui por uma fração equivalente e essa daqui por uma fração equivalente. Porém, essas frações equivalentes vão ter denominadores iguais. E uma forma muito prática de encontrar esses denominadores é fazer o seguinte. Por exemplo, como aqui você tem 15, vamos multiplicar aqui em cima e embaixo por 15. 4 vezes 15 é 60. Eu vou escrever bem aqui. Agora, veja só. 3 vezes 15 é 45. Eu vou escrever bem aqui. Pois, muito bem. Podemos dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 45 sessenta avos. Ambas representam a mesma quantidade. Agora, aqui eu tenho 8 quinzeavos. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. 4 vezes 15 é 60. É isso que eu vou escrever bem aqui. Agora, 4 vezes 8 é 32. É isso que eu escrevo aqui em cima. Então, a gente pode dizer que 8 quinzeavos é uma fração equivalente a 32 sessenta avos. Ambas representam a mesma quantidade. Agora, veja só. Aqui nós temos duas frações com denominadores iguais. A maior vai ser aquela que tem o maior númerozinho em cima. Então, a boca do jacaré fica aberta aqui para a maior fração. A gente pode concluir, então, dizendo que 3 quartos é uma fração maior do que 8 quinzeavos. E aí, você gostou? Você entendeu mesmo? Se você entendeu, tente dizer qual que é a maior fração. 4 quintos ou 14 quinzeavos? Qual dessas é a maior fração? 4 quintos ou 14 quinzeavos? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver.